Rapaziada, vou falar pra vocês, rapaziada, pensa em um cara que dá raiva, dá raiva, que raiva, eu não acredito nisso, cara, o Arthur, gente, presta atenção, o Arthur vai colocar a Juliette no paredão, cara, vocês acreditam nisso? Vocês acreditam nisso? O Arthur vai colocar a Ju no paredão, se liga, a gente não precisa de fone, hoje não é reagir a vídeo, hoje é só ver um post do Instagram que eu acabei de achar, mano, Podre, podre, Arthur é, mano, podre, Arthur, eu vou na Juliette, ela sabe, posso estar cometendo a maior injustiça do mundo, mas vou Olha os comentários, olha os comentários, tomara que ela puxe Sarah pra gente tirar e mostrar que Juliette é rainha, filho, Juliette é imperadora, imperatriz, é isso aí, indica, vai perder a indicação, porque ela não sai, ela não vai sair, tá ligado? Vai indicar a Juliette inutilmente, vai perder uma indicação bolada que ele poderia dar no Fiuk, ou em alguém, tipo, meu, aí, mano, aí fala, ah, o Fiuk já veio no paredão, ah, dane-se, mano, vai de novo, ou ele não pode, porque ele tava de líder, aí eu já não sei, eu não sei, não sei, enfim, mano, deveria colocar o Fiuk, velho, deveria colocar o Fiuk ou a Sarah Bom, Arthur é uma decepção e não é de hoje, né, gente? Se inscreve aí no canal, ativa o sininho, deixa o like, vai aqui, ó, ó, segue aqui, beleza? Instagram, primeiro link aí da descrição, é só clicar e seguir Tamo junto, meus queridos, até mais